Na verdade, a poesia está aí presente nas nossas belezas, nas belezas que a realidade oferece. Entenda beleza como um conceito amplo, o belo também está no feio, o feio faz parte do belo, para mim está tudo junto, o suave e o violento se completam na natureza, na realidade. E a poesia está inserida nesse contexto. Agora acontece um processo, no meu entendimento, de que em um dado momento, por uma força desconhecida, ela nos toca. Você passa várias vezes diante de um rio, de uma ponte, de uma paisagem, e não acontece nada, você olha e um dia aquilo lhe toca. É quando a poesia, você toma um susto, é uma questão de um susto, ele toca você. É assim que acontece comigo, às vezes a minha poesia nasce inicialmente como uma imagem. Eu tenho uma imagem que eu vejo, ou que eu imagino, às vezes é uma imaginação, mas acaba compondo uma imagem e depois vira poema. O trabalho em si é transformar aquela paisagem, aquele acontecimento, aquela imagem, aquela imaginação, aquele quadro que se desenha na sua mente, transformar em palavras. Aí é o trabalho do... é a parte mais... é realmente o trabalho do poeta. Porque na literatura, na realidade, na vida, no mundo, não. Mas na literatura, a poesia é feita de palavras e com palavras. Na música é de sons. No cinema é de imagem, em movimento, sonoridade. Mas na poesia, na literatura, a poesia acontece com palavras e pela palavra. Então a poesia tem que estar na palavra. Então você tem que transformar aquele sentimento, aquela... aquela... aquela ânsia que você está sentindo, ou vendo, ou imaginando, ou sonhando. Aí você tem que encontrar palavras que consigam, vamos dizer, representar aquilo. Aí você fez o poema. Fala que... como é que a arte me conecta com o mundo? Na verdade, a arte, a minha poesia, ela, antes de me conectar com o mundo, com as outras pessoas, ela me conecta comigo mesmo. É a minha forma de me comunicar com os vários de mim que habitam em mim. Então eu me conecto comigo mesmo através do meu poema. Eu não escrevo para o leitor. Se o leitor lê o poema e, de alguma maneira, se conecta com o poema, aquele poema produz nele um sentimento ótimo, mas se não, eu também não vou deixar de escrever por isso. Se ninguém lesse meus poemas, se eu soubesse que ninguém iria ler, ninguém... nunca iria ser visto por ninguém, nem lido, nem apreciado, nem... Mas mesmo assim eu escreveria, porque eu escrevo para mim mesmo. Pode ser que seja um egoísmo, mas é o que é. O poema, ele... Na verdade, ele me... Ele me liberta de alguma coisa que... Quando ele surge, ele me prende. Eu estou ali preso. Eu sou escravo dele. E ele, talvez meu, e vai existindo esse contato. Enquanto eu não escrevo, eu não me liberto daquela ideia. E, às vezes, eu estou com a ideia de um poema e eu não escrevo e o poema some. E é muito triste. Eu fico muito... Eu fico triste mesmo, uns dias, porque eu perdi, aquele poema foi embora. É como se eu tivesse ignorado. É como se eu não tivesse valorizado ele. E isso me maltrata. Então, por isso que eu tenho um caderninho que, quando eu sujo, eu anoto para mim não perdê-lo. E depois não vem, não sei o que acontece, e eu esqueço total. Não lembro mais daquele poema.